E aí E aí E eu Faz um gol, caralho! Urucubaca! Caralho, urucubaca! Peraí, peraí! É, tá bom! Nossa, isso deu fácil, mano! Peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Val rum! Vamos nos céus! Vida aí! Se você tomar pau, ele já está praticamente fora. Vamos! Você já sabe o que vai jogar! Vamos! 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 Ofeito daugiha. Parque! Parque沒有! Parque nois. Parque nois! Legenda Adriana Zanotto